E aí turma, John John aqui na área. Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui uma dica referente ao PS4, tá? Quando a gente for iniciar a transmissão da partida, na maioria das vezes aqui tá apagado, né? Tá sem discussão nenhuma, você tem que colocar. Eu vou mostrar aqui pra vocês como é que faz pra deixar isso aqui meio que automático, tá? Toda vez que você for começar aqui a stream pelo PS4, que já tá escrito aqui algumas informações que você já deixa, tá? Pra esse caso, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar ir lá no sistema lá do YouTube, no PC, tá? Deixa eu vir aqui. Essa aqui é a minha tela, né? Então, pra deixar aquilo lá automático, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em sobre, tá? E aqui tá a descrição do seu canal, tá? Você vai deixar todas as suas informações aqui. Aqui tem os canais parceiros. Então, você fazendo isso aqui, deixando aqui a descrição, você volta aqui no PS4. Deixa eu pegar a tela aqui. Tá, eu vou até sair aqui do informativo. E aí, quando vocês voltarem aqui, na descrição, ela já vai estar salva aqui, ó. Todas as informações aqui, ó. Todas as informações que eu deixei lá na descrição, tá aqui, ó. Tá, eu vou deixar aqui, ó. Então, essa aí é uma pequena dica aí pro pessoal que faz a streaming aí pelo PS4. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe o seu like e o seu comentário aí. E... Muito obrigado, pessoal. Se inscreva quem não se inscreveu ainda. Pra acompanhar os próximos vídeos e as próximas lives. Valeu, pessoal. Falou. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.